TV Replay na cobertura do maior e melhor São João do mundo, eu estou agora. Onde estamos com uma fogueira de 11 metros de altura. E nós continuamos aqui na estação com... E ao meu lado, ele, que foi considerado o rei das trilhas. Abrir a maratona de Padre Reis, que estão junto em Caruaru. E eu estou em frente à mercearia Brasil. Aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de novembro, aqui em Caruaru. Olá pessoal aí de casa, estamos aqui no Pátio de Repentos Luiz Bozaga. TV Replay, o que é bom, se repete. E você vai conhecer toda a rapaziada agora, vem comigo. Vituxa para a TV Replay. Continue aqui conosco na TV Replay. Começa o jogo. Vai batendo o gol, bateu o foco, mas ainda caiu para fazer a defesa. Meu amigo internauta, ligado ao vivo, na TV Replay. Tivago e nervosa, batida, batida. Há torcedores de todos os lugares. Centração total, todos os agarraram, ocorreram, bateu. E agora, bateu. Vai subir, vai se acabar. Esse é baixo, nunca vai se acabar. O Centro está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Brasil vencendo 3 a 1. Tudo aqui no Replay Esportes. Parece pequeno, mas aqui é a entrada do paraíso. Estamos aqui ao lado do vice-presidente da CDP. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo. Que oração, o povo de Deus possa ser abençoado e andar em fé. Descronista de esportes, nada. Não estava naquele lugar. Não existe isso, eu não sei se engano. Polarizaram em mil estandais de faculdade. Porta, eu encontrei. Portanto, aqui, ó. Eu sinto saudade de Luiz, porque eu ainda gosto de dançar. Eu sinto saudade de Luiz, porque eu ainda gosto de dançar. Eu sinto saudade de Luiz, porque eu ainda gosto de dançar. Eu sinto saudade de Luiz. 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 ... Fui muito bem. Fui do seu concludorão. Porque esse caso é Kompletonio. É parteее daọ Então tem que tomar estalação. Lembra, com essa a descrição mas muitas... Ação Lá. Itu advogado. Elabora... Brasileiro de comentário! esses amigos. Um, foi uma boaagem! Fechamos superiores! E aí. É tipo um Aldo do livro do livro sobre o texto ribúco, com o encontro da primeira hora com o sinal da cidade com o Eduardo Campes que a gente não faz os filhos com a gente que não faz a gente com os grãos que tem e a gente não faz isso por isso que pode ser com os cintos mais um pouco mais com o cintos vou sacar e a gente não vai ficar no cintos mais o cintos E aí, vamos lá, vamos lá.